Um treino pra gente fritar as nossas pernas. Vambora, time, comigo? Quero saber se tá preparada pra esse treino, minha filha, porque esse treino você vai sair, ó, com a perninha bamba. Mas vai ser maravilhoso, tu vai amar, eu tenho certeza, tá? Se você quiser pra incrementar nesse treino, você já pode pegar um pezinho, tá? Pode pegar aí, ó, um haltero, uma garrafa de água, ou então com areia, enfim. Pra você já gerar uma intensidade ainda maior no teu treino. Beleza? Já volto, hein? Voltei, time do YouTube. É o seguinte, ó, se você ainda não deu o like nesse vídeo, você vai dar agora esse like, vai. Pausa, cinco segundos pra você dar o like, vai. Cinco, quatro, três, dez, um. Deu o like? Só isso, é rápido, é um segundo e já dá o like. Então, ó, dá o like que ajuda bastante o nosso canal aí do YouTube, tá? A entregar pra mais pessoas, mais mulheres, tá? Talvez esse vídeo chegou até você desta maneira, tá? Porque você, outras pessoas foram curtindo e aí acabou aparecendo pra você esse vídeo como recomendado, enfim. Então, curte aí pra aparecer pra mais mulheres. Bora ajudar esse time todo aí. Fechado? Então, ó, let's go! Vamos começar hoje o nosso treino focado no nosso quadríceps, nossa perna, ó. Vai chorar hoje, vai fritar. Mas tá tudo certo. Vambora que hoje são cinco exercícios aqui pra gente detonar tudo. Beleza? Então, let's go! Primeiro de tudo, vamos começar com a passada. Então, a gente vai jogar pra frente, ó. Vai e volta com a mesma perna. São dez. Acabou, a gente vai fazer, ó, aqui pra baixo dez repetições. Beleza? Então, vambora, hein? Três, dois, um. Joga pra frente, um. E volta. Joga, dois, volta. Joga, três, e volta. Joga, quatro, e volta. São dez, hein? Cinco. Vambora, abre o peito. Seis. Bora. Sete. Oito. Vem comigo. Nove. Mais uma. Dez. Vamos parar lá embaixo agora, ó. E vamos fazer dez. Um. Dois. Três. Pra baixo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. De novo, hein, time? Prepara comigo. Cinco. Quatro. Três. A mesma perna. Não vamos trocar agora, tá? Dois. Um. E vem. Um. E volta. Dois. E volta. Três. E volta. Vem. Quatro. Vambora. Cinco. Não parem. Seis. Eu e você? Sete. Bora. Oito. Nove. Dez, hein? Nove. Mais uma. Vamos parar aqui agora e vamos. Dez. Nove. Oito. Abre o peito. Sete. Vem comigo. Seis. Cinco. Fica. Quatro. Fica. Três. Dois. Um. Voltou. A última, hein? Misericórdia. Prepara três. Prepara dois. E prepara um. Vamos lá na frente de novo, hein? Bora. Um. Voltou. Dois. Volta. Três. Volta. Quatro. Volta. Vem time. Cinco. Força na perna da frente, hein? Seis. Abre o peito. Sete. Vamos. Oito. Nove. Mais uma. Parou. Dez. Nove. Oito. Força aqui. Quatro. Três. Dois. Um. Respira. Uh! Começou a brincadeira, hein? Misericórdia. Agora, vamos trocar o lado agora. Parte o outro lado, beleza? Três. Dois. Um. E vem. Um. Volta. Dois. Volta. Três. Volta. Quatro. Volta. Cinco. Volta. Vem. Seis. Bora. Sete. Vamos. Oito. Nove. Dez, hein? Nove. Mais uma. Parou. Dez. Nove. Do meio pra baixo. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Respira. Uh! Prepara de novo, hein? Preparou. Três. Dois. Um. Meteu o pé. Vambora. Um. Voltou. Dois. Volta. Três. Volta. Quatro. Volta. Força na perna da frente, hein? Cinco. Seis. Vamos, time. Sete. Vamos. Oito. Nove. Dez. Nove. Parou lá embaixo. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Respira. Uh! Misericórdia. Respira. A última aqui, hein? Preparou três. Preparou dois. Preparou um. Lá na frente. Vamos. Um. Volta. Dois. Volta. Três. Vambora eu e você, hein? Quatro. Não para. Cinco. Não para. Seis. Bora. Sete. Vem. Oito. Vem. Nove. Vem. Parou. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Respira. Uh! Misericórdia. Ah! Gente, já queimou, hein? Vixe Maria. Agora vamos ficar aqui na parede. E a gente vai sustentar 30 segundinhos e parar 10, tá? Então vambora. Prepara. Vamos sentar aqui na parede. Três. Dois. Um. Senta e fica. Trinta segundos comigo, hein, time? Vamos. Bora. Fica comigo que vai dar certo, hein? Eu e você aqui. Vamos. Só trinta segundos. Cola tua coluna toda aqui na parede, ó. Fica com ela colada. Eu não tô com essa parte aqui porque tá o microfone. Fica com ela toda colada na parede. E vambora que vai dar bom, hein? Vambora, time. Aê, respira. Dez segundinhos. Respirou. Vamos. Mais dez, hein? Mais dez, ó. Mais trinta. Nove. Preparou, desceu, ficou. Vamos. Trinta segundos. Aguanta aí comigo. Eu e você, vem. Uh! Meu Deus! Vamos, vamos! Ai, caraca. Vamos. Vamos, time. Sem parar, hein? Sem parar. Eu e você aqui. Deixa queimar, hein? Dez segundos só. O que que são dez segundos? Nada. Bora. Bora, bora, bora. Aê, levanta. Respira. Uh! Mais dez segundos só. Pra descansar. E a gente desce de novo trinta, hein? Três, dois, um. Desceu. Ficou. Bora. Trinta segundos. Fica aqui comigo. Vamos. Eu e você aqui, hein? Uh! Tá maneiro. Vambora. Ai, meu Deus. Bora, time. Vamos, vamos. Bora, bora. Dez segundos só agora. Fica comigo. Vai. Tá acabando. Tá acabando. Deixa doer. Vamos. Aê, subiu. Respira. Eita, ferro. Respira. Vamos pro próximo. Solta tua perna aí, filha, que a perna tá aqui, ó. Chegando, tá travada, bichinha. Então, ó, solte os teus músculos. Respira. E vamos pro próximo, tá? O que que a gente vai fazer? O agachamento bem lentinho, descendo em três tempos. Então, ó, parou aqui. Vamos descer, ó. Um, dois, três, sobe um. Um, dois, três, sobe dois. Seis vezes assim, descendo lento. Depois a gente vai fazer o contrário. Um, dois, três, um. Um, dois, três, dois. Seis. E depois direto seis. É pra morrer definitivamente. Vambora? Então, ó. Três, dois, um. Mete o pé. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Dois. Um, dois, três. Três. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Cinco. Um, dois, três. Seis. Agora a gente vai fazer o contrário, tá? Então, ó. Um, um, dois, três. Dois. Um, dois, três. Três. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Cinco. Direto. Vem. Um. Dois. Bora. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uh, respira. Ai, meu Deus. Respira de novo, hein? Desce lento e sobe rápido. Bora. Três. Dois. Um. Desceu lento. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Dois. Três. Bora. Quatro. Um, dois, três. Cinco. Um, dois, três. Seis. Desce e um e sobe. Um, dois, três. Dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, cinco. Um, dois. Direto. Vai. Seis. Cinco. Bora. Quatro. Abre o peito. Três. Dois. Um. Respirou. Mais uma, hein? Meu Deus. Mais uma dessa, hein? Prepara. Solta tua perna. Preparou. Três. Dois. Um. E vem. Um, dois, três. Um. Um. Um, dois, três. Dois. Três. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Cinco. Seis. Desce direto. Um. Sobe. Um, dois, três. Dois. Um, dois, três. Três. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Cinco. Um, dois, três. Direto. Vai. Seis. Cinco. Quatro. Bora. Três. Não para. Dois. Um. Respira. Meu Deus. Agora vamos pra um conjugado pra gente fechar aqui, hein? Beleza? Ó, o que que a gente vai fazer? Vamos bombear dez lá embaixo e vamos fazer dez agachamentos com saldo. Vamos bombear doze e vamos fazer doze agachamentos com saldo. Vamos bombear quinze e vamos fazer quinze agachamentos com saldo pra fechar. Beleza? Só isso. Então, ó, respira. Que agora vai ser, ó, de lascar, hein? Quem não puder pular vai fazer normal, ó, subindo e descendo. Tá? Não precisa saltar. Então, vambora. Lá embaixo são dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Saltou. Dez. Nove. Oito. Vem, time. E sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Respira. Doze. Doze curtinhas. Mete o pé. Um. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Direto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixa queimar. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Respira. Três. Dois. Quinze. Lá embaixo. Vem comigo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Cinco. Quatro. Três. Dois. Saltou. Fechou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Não para. Dez. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Fechou. Uh. Meu. Deus. Gente do céu. A perna tá aqui. Eu nem consigo. Chega tá dura, bichinha. Graças a Deus, né? Uh. Gostou do treino? O que tu achou? Fala pra mim aí. Olha. Tá pegando fogo aqui, hein? Mas tá bom. Né? Gratidão pela tua presença. Olha. Não tem outra coisa a não ser outra coisa boa, né? A não ser dividir essa energia maravilhosa contigo aqui. Não tem. Muito obrigada de verdade. Vou compartilhar isso aqui, ó. É isso, time. Tamo junto. Muito obrigada. Um beijo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.